Foram realizadas na última quarta-feira as eleições da Ordem dos Advogados. O pleito decidiu a próxima diretoria que conduzirá a Ordem de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. Em Marabá, duas chapas disputaram a presidência, a alternativa Trabalho e Transparência, representada por Carlos Nunes, e a chapa União e Compromisso, representada por Haroldo Gaia. Nossa equipe registrou parte da votação. Na subseção Marabá, o clima era de tranquilidade. Do lado de fora, falamos com os representantes das duas chapas, que mesmo sem saber do resultado, se mostravam otimistas. Uma união de uma oposição com situação, foi bem discutido, foi bem conversado. Nós temos umas propostas realmente de avanço para a OAB. Então eu acho que esse é resultado de um amadurecimento também. Então eu acho que a nossa está preparada para enfrentar esse desafio, nesses três anos que virão aí. Então aqui é o nome, já disse, alternativa, né? Alternativa de um futuro melhor, de uma direção de trabalho e transparência. O resultado foi confirmado às 19 horas de quarta-feira. Carlos Nunes conseguiu 55 votos e Haroldo, 85, sendo eleita a chapa União e Compromisso. O amadurecimento dos colegas, dos advogados, que a OAB realmente se insira na sociedade marabaense, que a OAB preste realmente um serviço para o advogado. Agora nós temos uma estrutura física melhor, onde a gente pode realmente fazer cursos de pós-graduação, como nós estamos apresentando. Chamar a sociedade para a OAB e a OAB também se apresentar à sociedade, que ela possa discutir os problemas também na nossa região e possa realmente dar uma assistência real para os advogados. Principalmente aos jovens advogados. A OAB hoje tem que acompanhar o crescimento do número de advogados que a cada mês, a cada semestre, são novos que chegam aí no mercado. A OAB tem esse compromisso com a sociedade de preparar esse advogado, apresentar realmente os advogados realmente capazes, competentes para atender a sociedade.